Drogas, dinheiro, balança de precisão e até uma maquininha de cartão. Esses objetos foram apreendidos pela equipe da Romuda Guarda Municipal de Paranavaí após uma abordagem em uma residência no centro da cidade. Três pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia por tráfico de drogas. Segundo os guardas municipais, no momento da abordagem, um homem que estava fora da residência correu para o interior da casa e foi pego pelos agentes. Ao entrarem, os GMs já encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e ao realizarem uma busca minuciosa no local, localizaram uma maquininha de cartão que era utilizada pelos traficantes para realizar o comércio da droga no local. Os três envolvidos e a droga apreendida foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe Romuda, na data de hoje, em patrulhamento ali pela rua Sousa Naves, centro da cidade, ao passar de fronte a uma residência, observou uma pessoa do sexo masculino. Esse mesmo, ao perceber a presença da equipe policial, tentou se esconder atrás de uma árvore. Diante disto, foi dado voz de abordagem ao mesmo, sendo que ele não acatou e correu para dentro de uma residência. A equipe, em ato contínuo, adentrou a residência e abordou o mesmo já na porta da cozinha. No momento da abordagem, a equipe também notou que em cima de uma mesa tinha uma porção de substância análoga à maconha. Na residência também tinham mais duas pessoas do sexo feminino e mais uma pessoa do sexo masculino. Sendo então a equipe indagou o morador se haveria mais droga na residência. De pronto, ele disse que sim. A equipe, depois de guia autorizada pelo morador, fez uma busca na residência localizando mais substância análoga à maconha dentro da geladeira e um frasco na sala, porções de substância análoga à crack e a cocaína. Também debaixo de um fogão, mas uma grande porção de substância análoga à crack. Também na cozinha foi encontrado balança de precisão, dinheiro e notas diversas, rolo de papel filme para condicionar a droga e também uma máquina de cartão. O morador disse que trafica no local há mais de dois meses. Sendo assim, a equipe, diante dos fatos, trouxe o material apreendido e os envolvidos à delegacia de Paranavaí para as devidas providências. E ali eles estavam traficando com uma maquininha de cartão, é isso? Sim, estão se atualizando cada vez mais e nessa ocorrência até uma máquina de cartão aí para fazer a venda da droga.